Música As filas começaram antes da abertura da unidade de saúde modelo no bairro Santana na capital para o primeiro dia da segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A maior procura logo cedo foi dos idosos, como o seu Wagner. Posso dizer que a mim tem ajudado bastante e as pessoas com as quais eu posso falar eu sempre digo que se fez bem para mim deve fazer bem para elas também. Quase 10% das crianças até 6 anos e gestantes foram vacinadas até a semana passada em Porto Alegre. A partir de hoje, também idosos, indígenas, puérperas até 45 dias após o parto, professores e profissionais de saúde com comprovação funcional e pessoas com comorbidades como hipertensão, diabetes e obesos, por exemplo, apresentando atestado ou receita médica, podem procurar as unidades de saúde de todo o estado. A meta é vacinar pelo menos 90% dos 3 milhões e 700 mil gaúchos neste grupo. A vacinação vai até o dia 31 de maio, mas é importante fazer a vacina o quanto antes. A vacina demora cerca de 10, 15 dias para ter o efeito bom, né? E aí como já temos o tempo mudando, já teve alguns casos, né? Então é melhor que as pessoas venham. Tem muita notícia aí que é falsa, a vacina é segura, não tem muitas complicações. A Dona Edi cumpriu o que para ela é um ritual. Ela sempre faz a vacina no primeiro dia da campanha, pois cuidar da saúde e estar ativa são regras para esta jovem de 88 anos. Faz toda a vida da casa, tenho saúde, fiz oito exames agora, não tinha nada. Cheia de saúde. Cheia de saúde. Legenda Adriana Zanotto